Fala galera, beleza? Eu sou o Luiz e sejam bem-vindos a mais um episódio de Minecraft Over Power. E olha que legal, eu, vocês, chapéu de boia, pôr do sol, poderia ter coisa melhor? Sim, nossa casinha, você acha que vai ficar lá fora agora de noite nesse frio, ficar doente, pegar o sereno? Não, não, vamos para cá, vamos para cá. Mas então galera, no vídeo de hoje nós vamos fazer uma máquina um pouco diferenciada, um mod novo para mim. Eu estava até testando no mapa criativo agora há pouco para aprender a usar para não ficar perdido aqui no vídeo, né? Mas é o seguinte, a gente vai usar um mod no qual, o exemplo, imagina um Wither Boss. A gente pega a essência do Wither Boss e fica duplicando ela para daí gerar Nether Star. Então tipo, sei lá, o zumbi troca carne de zumbi e daí a gente vai fazer carne de zumbi. Então tipo, é uma coisa muito roubada, mas você pode pensar, ué, mas dá para fazer isso com Spawner. É, mas assim é mais fácil, gasta menos e é mais compacto. Eu acho que dá para fazer uma farm mil por cento automática. Enfim, vai ser um vídeo bem da hora e eu espero que vocês gostem. Então antes da gente começar tudo, eu gostaria de rapidão falar para vocês. Deixa o gostei no vídeo, se você ainda não deixou, desce aqui, deixa o gostei. Se você não é inscrito, aproveita e já se inscreve. E se você já é inscrito, aproveita e ativa o sininho para receber a notificação dos vídeos. Mas caso você não queira, está sendo vídeo todos os dias às 11h30, tá bom? É, outra coisa que é muito importante falar, eu queria agradecer a todo mundo que está divulgando a LaJ500K. Seja nas redes sociais, seja em qualquer lugar ou só aqui nos comentários dos vídeos. Está tendo muito comentário e eu estou ficando muito feliz. Então é tipo, obrigado de verdade, é muito bom para mim saber que eu tenho o apoio de vocês. Eu sinto que vocês são meus amigos, tipo, de verdade. Eu não sei se você sente que eu sou amigo de vocês, mas para mim vocês são meus amigos. E eu fico muito feliz de saber que vocês estão me apoiando, beleza? Enfim, sem mais enrolação, vamos para o vídeo. Se inscreve no canal, por favor. Bom, para quem não está ligado no último episódio de Minecraft Overpower, a gente fez a nossa farm de porco ficar em apenas um bloco e funcionou bem. Porém, nesse exato momento eu deixei ela desligada pelo simples motivo de eu não querer causar lag no servidor. Então, como por agora eu ainda não estou precisando dessa singularidade e ela estava spawnando o mob e tudo mais, eu deixei ela desligada e eu só estou deixando rolar a de encantado. E por sinal, essa é a nossa primeira singularidade de XP, olha que legal. A gente não tinha nenhuma ainda. Ó, ó, ó. Ah, me segurando, girando a nossa primeira. Enfim, conforme eu for avançando um pouco mais, eu vou lá e deixo de juntar algumas singularidades. Quem sabe outra hora eu vou ativar e vou deixar juntar um pack, daí eu paro. Mas por agora eu vou deixar ela desligada. E a de XP não, porque gera bem pouquinho e demora, então nem tem porquê. Enfim, vamos dar início aqui à nossa geração de mobs em apenas um bloco. Tá, é bem legal. O mod que a gente vai usar é o arroba DeepMobLearning. Ó que, ó que learning. Ó. Bom, tem várias coisas que tem que fazer nele, mas tem duas coisas que são essenciais e obrigatórias. A primeira é a gente fazer um DeepLearning. Pra fazer ele eu preciso de Obsidian e Redstone. E eu não tenho Redstone, sério. Tá bom, vamos esquentar Redstone então. Ah, e eu sei que seus pulveres a Redstone dá mais. Mas, ué, por que não foi? Ah, eu preciso de Suit Covered Redstone. Ó que legal. Tá, então pelo que eu entendi, eu tenho que pegar um pack de Redstone, um bloco de carvão, daí eu boto a Redstone e eu bato? Dropo? Tá, então eu coloco a Redstone e eu bato com o bloco. Tá bom, aprendi, aprendi. Ó, é fácil. Eu boto o bloco de carvão e fico batendo com a Redstone assim, olha. O único problema é que não dá pra fazer um pack de uma vez, mas, né? Enfim, fiz bastante dessa Redstone aqui, acho que a gente nem vai precisar mais ainda. Então, vontade de moço. E agora eu preciso fazer Redstone e Repeater. Vou fazer três. Acho que já tem as coisas agora, né? É. Pronto. Temos nosso Deep Learner. Com ele, a gente vai lá e coloca algum modelo de algum mob pra aprender sobre ele. No caso, a gente vai fazer o Deep Creeper. Aliás, eu não expliquei pra vocês também, né? Hoje nós vamos dar início a uma nova singularidade. E uma singularidade diferente de todas que a gente fez até agora. Porque é uma singularidade composta. Que significa o quê? Que ela usa mais de um item. Vai fazer a TNT Singularity. Vai fazer a singularidade de bomba. Vai precisar de 10 mil TNT pra fazer uma. Então, imagina mais. Então, pra fazer, a gente precisa de areia e Gunpowder. A form de areia eu vou ver outra hora. Na real, talvez até use galinha, mas ainda estou decidindo. Porém, a pólvora eu quero usar esse mod. Enfim. Já que ele já tem esse item aqui, agora a gente precisa colocar uma data de Creeper. Pra fazer a data de Creeper, é até que é de boas. Ó, a gente vem e faz uma data em branco. Que é uma data sem nada. Vou botar outro repetidor. Pronto. Faz um Blink Data Model. Agora, a gente vem e bota uma pólvora. Que é o que dropa do Creeper. Ó, que fácil. Pronto. Com isso, temos uma data de Creeper. Agora, a gente vem aqui. Põe a nossa data de Creeper. E vai estar em básico. Como vocês podem ver, tem aqui ó. Modelos. Rui, não ligo. E aqui ó. Creepers derrotados. Zero. Se eu matar 6 Creepers, ele vai subir pra nível básico. Então, o que eu tenho que fazer agora, é matar Creepers. O problema é... Eu acho que não vai ter Creeper aqui agora, né? Então, enquanto não tem Creeper, e já que você vai ter que matar bastante. Eu acho que é uma ideia boa a gente ir pro Nether. Agora aqui no Nether, é aquela boa e velha história. Vamos tentar achar um Spawner. Se a gente achar 4 Spawner, ou conseguir 4 Spawner Shard. A gente pode ir lá e trocar algum Spawner do servidor, pra Spawner de Creeper. E com Spawner de Creeper, meio que a gente sabe o que acontece, né? A única coisa meio chata, é que eu acho que como essa fortaleza é uma fortaleza muito perto do Spawn. É muito difícil, tipo, ter sobrado algum mob Spawner aqui pra gente pegar. É, eu acho que por agora, a gente não vai conseguir nada de ult aqui. Porém, tá de noite, então vamos aproveitar. Vamos pegar uns Creepers aqui na sociedade aqui, ó. Se eu não me engano, lá no deserto nasce bastante Creeper, né? Bom, a gente precisa matar no mínimo 6, né? Mas se matar mais, tá ótimo, né? Então, vamos que vamos. E olha, bem aqui, aonde fica minha webcam, tem um contador. Então, eu vou conseguir saber quantos que eu já matei e quantos que falta. Mas, vocês não vai ver, né? Porque vocês tem que ver, eu acho. Não sei se vocês gostam, né? Mas, tamo aí, tá bom? Meu único medo é aquela maldição do Minecraft de que quando a gente quer algum mob, ele para de aparecer. Bom, por enquanto não tá rolando. Opa, ali tem mais um, beleza. Galera, só falta mais dois Creepers para passar o primeiro nível. Boa, só falta um. Mano, tem dois Enderman aqui. Quando eu quero Enderman, não aparece, né? E boa, galera. Já evoluímos o nosso modelo de Creeper para básico, matando 6 Creepers. Agora, eu vou ver se eu acho mais essa noite para aproveitar que estamos aqui já, né? Porque eu estou mais melhor. Porém, o próximo nível agora, a gente tem que matar 12, galera. Já foi um, então 11, né? Galera, é o seguinte. Só falta um Creeper, mano. Um Creeper. Aparece. Eu estou indo de lá para cá, de lá para cá toda hora, gente, para matar os bichos. Oh, o que é isso aqui? O que é isso? Eu quero matar esse bicho. O que ele dropou? Neater. Nem sei o que é, mas matei. Dois GG. Boa, galera. Agora, nosso Creeper Data está no nível avançado. O próximo nível tem que matar agora 29, que era 30 e já matei um, né? Porém, vai demorar muito, então vamos deixar para outra hora. Tá. Agora, o próximo passo é aqui na nossa sala de máquinas, nossa fábrica, né? Bom, vamos guardar tudo esses bagulho que nós pegamos aqui. Nós não vamos usar nada, né? E agora, nós vamos craftar máquinas. Bom, a primeira coisa que nós vamos craftar vai ser um Simulation Chamber. E faltou um Redstone Comparador. Beleza, foi. E um Scoot Cubaneity Block. Dá para fazer ele? Dá para fazer ele, God. Pronto. Temos, então, um Simulation Chamber. Onde eu posso colocar ele? Acho que eu vou por ele aqui mesmo. E também vamos precisar de um Loot Fab Crater. Bom, não sei falar, mas sei fazer, né? Pelo menos. Ele usa energia, então eu já vou passar energia pelos dois, tá bom? Tá bom. Seguinte, estou vendo aqui, galera. Se eu for puxar energia daqui para cá, vai acabar meus cabos. E esses cabos aqui é caro de fazer, eu não estou com saco de fazer mais. Então, eu vou gastar um Flux Plug aqui. Vou deixar um Flux Point só para essa área aqui. Boa. Lajota. Desativar limite. Caraca, olha quanto está sugando, galera. 20 mil RF por Tic. E nossa máquina, nossa energia deu conta, vai segurando. Aqui, ó. Tem lava ainda para caramba. Tudo tem lava. Caraca, nossa energia está ótima, mano. Gastamos, sei lá, quantos RF e deu de boa. Enfim, aqui é a máquina onde nós vamos pegar tudo pronto. Então, agora a gente vem e coloca a nossa data de Creeper aqui, ó. Quer ver? A gente pega a nossa data de Creeper. E, por sinal, ele está nível avançado. A gente pega ele aqui, joga ele aqui dentro. E, agora, ele não consegue simular o Creeper por causa que ele falta de Polymer Medium, que é nada mais nada menos que essa barra aqui. Bom, vamos craftar um pouquinho dela? Fiz quatro packs e acho que mais do que isso não precisa. Agora, eu venho aqui, coloco Polymer Medium aqui, e a máquina vai começar a rodar. Ó, ela está aqui, ó. Lanche Runtime, blá, blá, blá. Ela está iniciando e ela vai tentar fazer as coisas. Daí, também, olha aqui, ó. Esse Pristine Procurement Failed, ele falhou. Isso é ruim para a gente. A gente precisa que dê certo. Porque é com ele que a gente vai conseguir gerar as nossas pólvoras infinitas. Mas está de boa, por enquanto. Ó, falhou de novo. E como ele está no nível avançado, não no último nível, vai falhar algumas vezes e algumas vai dar certo. Daí, conforme eu for matando o Creeper, ele vai melhorando. Mas vamos uma vez aqui até dar certo só para vocês verem. Bom, vamos acelerar, né? Por que não? Ó, deu certo uma vez, ó. Tem aqui, ó, Pristine Creeper Matter. Foi outra vez certo. Foi mais uma vez certo aqui. E quanto maior o nível do nosso Creeper, mais vai gerar. Enfim, com essas cinco aqui que a gente já tem, colocando aqui no Loot Fabricator, a gente consegue gerar pólvora. Cada vez que vai, gera uma. Agora o bagulho é, nós temos que melhorar nosso Creeper e automatizar esse bagulho. E só assim a gente vai gerar pólvora infinita. Gente, seguinte, os meninos precisam reiniciar o servidor aqui, né? E daí, enquanto isso, eu fiquei pensando no que fazer e como fazer, né? Aí, eu estava olhando. Não adianta só eu automatizar as duas máquinas, sendo que eu não vou ter polymer clay infinita, correto? Então, eu tenho que farmar ela de forma infinita. Aí, eu pensei, o que vai faltar? O que vai faltar? Ok. Eu tenho farm de ouro, tenho farm de lápis lazuli, e eu tenho muito ferro. Tanto que eu nem uso meus ferros. Porém, seria bom até mais, né? E a clay tem como farmar com galinha. Então, eu pensei o seguinte, esse lápis lazuli e esse ouro que eu tenho farm, eles não estão sendo enviados para o meu baú. Toda vez que eles são farmados, eles só ficam parados. Literalmente parados. Ó, aqui farma o lápis lazuli, e aqui farma o ouro. Depois que eles terminam de ser farmados, não acontece nada com eles. Eles ficam parados para entrar nessa máquina, e se não tiver como entrar, não entra. Aí, pensando nisso, eu estou com a seguinte ideia. Primeiro, quebrar esse bloco aqui. A máquina continua funcionando? Vamos ver, tem que esperar acabar esse aqui para ver a próxima. Continua, tá bom. Agora, eu vou vir aqui em cima, e vou colocar a máquina de lápis lazuli aqui. Continua funcionando? Vamos ver. Continua funcionando, beleza. Agora, eu vou quebrar esse chão, já que ele não é necessário, e a gente nem vem aqui, então aqui não precisa ser bonito. Configurar aqui só para extrair, sempre ativo, né? Para ele continuar pegando a lápis lazuli. E agora, vamos tentar configurar, para os itens que vierem para cá, e não conseguirem entrar na máquina, acabarem entrando no nosso sistema. Se eu colocar a prioridade dessa máquina em dois, todos os itens que foram feitos aqui, eles vão tentar entrar aqui primeiro, para depois ir para outro lugar. Então, se eu fizer um baú, pode ser esse baú simples, e colocar aqui com a prioridade 1, e apenas inserir, ó, ele vai colocar o item no baú, mas quando não couber aqui. Então, ó, ele vai ficar colocando o item no baú aqui, e assim que poder colocar um item aqui, ele já vai colocar, fica vendo? Ó, já coloca. Ele coloca o item primeiro ali, e depois aqui. Agora, eu vou precisar de um ME Glass Cable, e um ME Import Bus. Por quê? Porque eu vou mandar o sistema puxar todos os itens desse baú, ó, assim. E daí ele vai conectar aqui, e vai para o sistema. Então, ó, todo ouro que estiver aqui, ele vai começar a descer. Obviamente, agora ele vai ter, vai ficar cheio aqui o baú por um tempinho, mas, se vocês prestarem atenção, ó, escrever gold, o número de ouro só vai subir. E de lápis lazuli, consequentemente. Então, dois itens já foi. Agora, a gente precisa automatizar o ferro. Bom, o ferro em específico, é um caso bem a parte, porque a gente tem muito ferro. Então, meio que eu posso só esquentar os ferros, não preciso nem multiplicar. Se eu quiser, dá para multiplicar, mas, na teoria, eu nem preciso. Então, na real, o que eu vou fazer vai ser exatamente isso. Eu vou duplicar todos os nossos ferros. Por que não? Vou deixar todos os ferros aqui, eles vão vir para o baú aqui, ó. Depois que sair pulverizado, eles vêm para cá, que tem energia também, e vai duplicando. Daí, com isso, a gente vai ter ferro. Vale lembrar que, por agora, eu não vou deixar essa farm, tipo, 100% automática, por causa que ela precisa de craft automático. E nem tem como fazer isso, porque eu ainda não aprendi a fazer craft automático de item, mas dá para aprender. Beleza. Então, agora que nós já cuidamos do ferro, já cuidamos do ouro e do lápis lazuli, falta apenas duas coisas. Falta a gente automatizar a clay. Porém, a clay, eu acho que eu não vou fazer agora. Agora, quero fazer outra coisa. Vou usar uma trash can de novo. Cata de lixo. Fazer um arroba extra. Filter. E vou pegar um pouquinho desse Overworld Matter. E pronto. Vou colocar um filtro que ele só deixa jogar fora essas Overworld Matter, por causa que são itens inúteis, que só atrapalham a gente. Então, ó. Vou vir aqui com o nosso Conduit do Enderio. Nossa, eu não me sentei, gente. Vim com o nosso Conduit do Enderio aqui, ó. Vou pedir para ele extrair itens sempre ativo e que vai ser para inserir itens sempre ativo. Então, toda hora que gerar alguma daquele trequinho lá que é inútil, só dá XP, mas a gente não precisa, ele vai pegar. Ó, tem aqui o item. E ele vai pegar e jogar fora. Já aqui, eu vou mandar ele inserir todos esses Prismatine Creeper Matter. Mas eu tenho que fazer um... Mas eu tenho que fazer um filtro antes, né? Então, deixa eu pegar aqui um Basic Item Filter e fazer ele aqui, ó. Tá bom. Mas vem aqui... Tem que pegar uma desse aqui antes, né? Vem aqui, olha. Colocar um filtro. Configura o filtro e coloca esse item. E daí tá com WhiteList? Tá com WhiteList. E daí eu coloco para inserir e sempre ativo. Tá. Pelo jeito, ele tem um lado certo para fazer cada coisa. Por cima, ele coloca o Creeper Model e o Polymer Clay. Então, eu acredito que seja de alguns dos lados, né? Então, para fazer isso aqui pegar, a gente vai vir aqui, olha. Vai quebrar esse bloco. Vai botar energia nele. Vai pegar essa máquina e vai colocá-la aqui. Daqui nos bota de novo o Conduit de Energia. A gente bota aqui e aqui de novo o de item. Não, fiz bobeira. Tá, gente. Seguinte. Tô estudando aqui. Fazer um bagulbão. Coração aqui, ó. E eu percebi a seguinte coisa. Essa máquina é um pouquinho bugada para inserir os cabos. Eu vou ter que dar uma estudada. Falar com a galera do Mudpeck para ver se tem como arrumar algumas coisas que tá funcionando errado. Mas, a princípio, a gente conseguiu. Ó, olha que legal. Com a nossa Farmista de Itens que ainda não tá sempre descompleta, a gente vem aqui, olha. Daí, ó. A gente vem aqui, pega os itens que já tem quase todos automáticos. Faz a barra e coloca ela no baú. A barra vai descer aqui, olha. E ela vai ficar automaticamente gerando os nossos itens. E quando ele for gerado, a gente vem e pega ele daqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Toda vez que ele gerar um Prismetine, a gente vem e pega ele. Os negócios que só atrapalham aqui esses lixos, ele vai ser jogado fora. Pega o Prismetine e joga aqui. Olha quanta pólvora a gente já tem, tá ligado? Meu plano. Eu quero descobrir como que arruma essa máquina. E eu quero deixar esse processo inteiro 100% automático. Eu quero ter a fabricação de Clay, a fabricação de todos os itens, o AutoCraft de tudo. Mandar para a máquina, passar para virar Prismetine, passar para virar pólvora. Retirar pólvora para depois fazer a TNT e depois fazer singularidade. Sim, muita coisa. Mas eu quero tentar. Eu acho que a gente vai conseguir... Lajota. Lajota que não. Lajota consegue. Ou não. Não sei, gente. Mas sei que enquanto vocês estiverem comigo, eu não vou desistir. Eu vou tentar até o final. Beleza? Enfim. Muito legal. Então, só para deixar bem claro. Se eu quiser, sim, dá para eu fazer uma data de Reader Boss. E assim, fazer uma farm de Nether Star ultra roubada. E se vocês quiserem isso, comenta aqui no vídeo que eu faço. É uma farm diferenciada. Acho que ninguém faz esse tipo de farm no YouTube. Dá mais com esse mod. Enfim. Por hoje é isso. Vejo vocês no próximo episódio. Quem gostou, deixa o gostei. Se inscreve no canal se quiser me ajudar ainda mais. Comenta seu lá, J500K. Vejo vocês em breve. No caso, amanhã às 11h30. E é isso. É nóis. Falou e oba!